E para começar o programa de hoje, vamos mostrar a vocês uma costelada que a Cássia organizou em prol das crianças com câncer. A Associação Capixaba contra o Câncer Infantil, a Cássia, junto com os amigos de carne e osso, está realizando a Costela Solidária, reunindo grandes amigos solidários num encontro super à vontade, descontraído, regado a melhor Costela de Florianópolis. A Costela Solidária foi realizada na Arena Mix Cart Indoor, no bairro Jockey de Itaparica. O evento contou com a presença de empresários e grandes amigos da associação, com o intuito de abraçar essa causa tão nobre. Nós que somos empresários, a gente vive recebendo solicitação e uma das dificuldades que a gente tem é encontrar uma entidade que a gente tenha a segurança de que a nossa contribuição vai ser bem aplicada. E a Cássia é uma entidade desse tipo. Então, tudo que eles convidam, tudo que eles fazem, tudo que eles pedem, a gente sempre diz sim. A gente sabe que vai ser transformado em bem, vai ser multiplicado e muito bem aplicado. A manifestação da sociedade para esse evento é tão importante para aqueles que estão esperando desse resultado o carinho, a compreensão e levar para eles o que eles mais precisam, que é a felicidade através do movimento que vocês fazem, que a Cássia faz, para poder realizar aquelas pessoas que precisam, que estão esperando por esse resultado. Cada vez mais a gente vê a Cássia crescendo e estendendo o serviço que eles prestam. E como a gente, de alguma maneira, está ligado ao movimento, isso é um motivo de muito orgulho para quem está perto, para quem se torna um amigo da Cássia. Qualquer ação de solidariedade nas pessoas com câncer, eu apoio, eu estimulo, eu gosto, eu adoro, eu estou presente, não só aqui, em qualquer estado. Então, eu fui convidado hoje pela manhã para estar aqui e estou aqui com prazer. Além da carne estar maravilhosa, o motivo que traz aqui, que é a compaixão a essas vítimas do câncer, é também muito bom. Tudo que a gente puder fazer para minorar o sofrimento dessas crianças e das famílias dessas crianças, a gente vai fazer. Se cada um puder estar cedendo um pouco de si, ou com espaço, como eu cedi, ou até mesmo com trabalho, como o do Fabrício, aí acaba que a gente vai diminuindo as dificuldades de cada um. Então, eu acho que se todo mundo tiver essa consciência e tiver esse tipo de atitude, com certeza a gente vai ter um futuro melhor para todas essas associações e para o nosso Brasil. A Associação Capixaba contra o Câncer Infantil é uma organização não governamental sem fins lucrativos, voltada à melhora de qualidade de vida de todos os afetados pelo câncer infantil. Trata-se de uma estrutura criada para, além de proporcionar um melhor enfrentamento, minorar a angústia daqueles que sofrem física e espiritualmente, sem esquecer de resgatar os valores de cidadania a que todos eles têm direito. Nesse lindo evento, nós temos que saber também qual o objetivo desses encontros. Adriana, você como diretora institucional, fala um pouquinho sobre os projetos que estão acontecendo da ACASSE e como podemos trazer os contribuidores para ajudar a associação. Bom, nós temos vários projetos na ACASSE. Nós temos o projeto PMQ, nós temos o projeto de diagnóstico precoce também e temos outros projetos que a gente já vem se envolvendo, né? E toda a arrecadação deste evento aqui será destinada à ACASSE e para os nossos projetos que já estão em andamento. Recentemente teve o baile também, né, Beneficente da ACASSE. Fala um pouco sobre como foi esse evento e o resultado que ele trouxe. Bom, o resultado do baile foi excelente. A gente ficou um ano sem realizá-lo e todo mundo estava querendo, pedindo que o Baudácio acontecesse. A gente ficou um ano descansando e esse ano foi um sucesso total. Música Eu vou fazer um vídeo especial e mostrar todo o meu carinho e admiração pela dona Elisa e a todos que trabalham e contribuem com a ACASSE.